Oi gente, aqui é a Luzia, mãe da Ana Lídia Hoje eu que vou narrar a maquiagem dela aqui pra vocês, viu? Então tá Então vamos começar Coloca um arquinho pra poder o cabelo não ficar atrapalhando Ficou bom Aí você vai com água micelar Aí você vai passar em todo o rosto, que já tá limpo Mas não custa limpar mais um pouquinho, né? Aí que é o realce da maquiagem Pra maquiagem fixar bem Isso Ó, limpa o pescoço, o colo, né? Até os lábios você pode limpar Pensa que tá limpo, mas olha lá o tanto de sujeira que sai, tá vendo? Isso, agora você vai passar um primer O primer é pra preparar a pele pra receber a maquiagem Receber a base, receber o reboco Pode espalhar mesmo o primer Isso, espalha direitinho e todo o rosto, nariz Até nas pálperas do olho Você passa o primer, o primer Agora você vai passar a base Base boa, sempre Nossa, que tanto é base Mas é bom mesmo, passar é muito Pra ficar bem arrumadinho na hora de espalhar Pega um pincel chanfrado Pra espalhar melhor Aí você vai espalhando em todo o rosto Movimentos circulares Espalha rápido pra base não secar e não craquelar Espalha em todo o rosto pra não ficar diferente A cor, pescoço, pra misturar a cor Se não fica a cara de uma cor e o pescoço todo Agora vai pra sombra Não, isso não é sombra não Vamos ver Isso, agora vai usar esse aí Ah, é corretivo Certa resposta Passa o corretivo na área dos olhos Pra tirar as olheiras Que ela até nem tem não Mas é bom passar Só eu acho que realça muita maquiagem No corretivo Isso Nossa, na hora que passa não fica bonito não Mas depois fica bom Agora é um iluminador Parece que tá acabando Se tiver acabando tem que aproveitar Até o restinho Passa tudo Entre os olhos, nariz, queixo Aí você pega aquela esponjinha Parece um ovinho Isso, bem fofinha Aí vai dando batidinha Vai espalhando Atentamente Nas pálperas Ai, é pálpebras? Ai, é pálpebras Essa esponjinha é muito boa pra maquiagem Depois de espalhar Vai passar um Um panchete Agora sim Vai passar um iluminador Agora que vai realçar Aí já começa a realçar a maquiagem Ó, já vai tomando jeito Aí você já usa um pincel maior Mais aberto Pra ficar mais fácil de espalhar Senão não funciona não Agora Você vai usar uma esponjinha Diferente É a mesma esponja Porém O formato dela é diferente Ela é melhor Pra esse tipo de produto agora Uau, mas realmente Ah, essa esponjinha Ela é própria Foi feita Pra passar Debarco do olho Nas olheiras Aí, ó Agora vai passar o blush É, dá uma sopradinha pra tirar o excesso Você escolhe a cor que mais dá certo com a sua maquiagem Com o seu tom de pele Só que aí ela tá usando, na verdade É uma sombra na sobrancelha Pra delinear a sobrancelha Tá usando demais Colocar a sombra na sobrancelha Porque dá um efeito mais natural Fica mais bonito Eu mesma gosto muito Isso, tem que ter bem cuidado Porque senão você pode acabar piorando Você vai querer arrumar Mas se você fizer com bem cuidado Fica muito bom Fica bem delineada Essa sobrancelha é feita Ficou bom demais Agora Aí sim Agora vamos pro blush Dá uma sopradinha Pega o pincel próprio pra isso Um pouco chanfrado também Porém com muita cerda Depois que você passa lá Você dá aquela sopradinha Sempre tirando o excesso Aí você vai fazer as bochechas Capricha no blush Mais sopradinha Faz um biquinho Pra poder a pálpebra ficar Do jeito que tem que ficar A pálpebra não A pálpebra não A bochecha Como é que faz isso? Nas laterais do nariz Pra afilar o nariz Nossa Não, ficou bom Continuar Você troca o pincel Pega um pincel próprio Pra olho E vai fazer A marcação A marcação do olho Normalmente Pra fazer o fundo Você usa essa sombra marrom Marca bem A lapela do olho Isso Vai dando Rodadinha Rodadinha com pincel Movimentos circulares Aí o olho já tá começando A tomar forma Já tá ficando bonito Aí agora vamos passar Para esse próximo produto aí Esse produto aí É uma sombra Mas tá mais parecendo Um gloss Para lábios Ah é uma sombra com glitter Nossa isso aí realça demais Uma maquiagem Dá um brilho Dá uma luz Nossa Muito bonito Olha Esse aí você nem precisa usar o pincel Porque o pincel ia grudar Você vai com o próprio dedo Espalhando Bem Agora o outro olho Você vai caprichando Espalhando com as batidinhas Passando o olho de leve O dedo de leve Aí é o tanto que realça Gente Isso aí é doido Próximo agora Vamos continuar no olho Passar Não sei Estou sabendo o que é isso Mais glitter Aí você pega um pincel Para você fazer o olho d'água A gota d'água É o cantinho da lágrima Isso aí realça demais a maquiagem Praticamente o ponto principal É esse pontinho aí Aí você pega o pincelzinho próprio E vai passando Agora Cílios Vamos para os cílios Aí sim Vai dar aquela levantada Na maquiagem Vê Olha o passe de mágica Ficou perfeito Olha só Esse cílios Postiço É muito bom Agora vamos dar uma cor Nesse rosto Colorir o rosto Passar Só um pouquinho Não passa muito Passou o pincelado De um lado O pincelado do outro Agora vamos para a boca Dar um brilho Nessa boca Uma realçada Na maquiagem Passando bem Com cuidado Porque se borrar já era Aí você tem que escolher Uma tonalidade de batom Que bate certo Com a sombra Porque senão Destoa tudo E fica muito papagaiado A boca já está feita Vamos dar mais cor Para o rosto Agora sim Vamos iluminar O rosto Isso Vai passando Pincelzinho Enxanfrado Sempre aquela sopradinha Passa no queixo Agora vamos iluminar A base da sobrancelha Se tem uma coisa Que eu gosto É isso aí Eu acho que realça Demais Fica bonita A coisa que eu mais gosto Na maquiagem É a hora que passa Esse iluminador De base da sobrancelha Agora vamos bater Um spray Para fixar bem A maquiagem Não precisa bater Essa jorrada toda Não Que até a cabeça dela Ficou branca Não sei se vocês estão Percebendo Pode bater mesmo Até economiza Porque esses produtos Não são baratos Você ficar usando Esse tanto Sem precisão Então vamos bater Mais pouco A cabelinha ficou branca Depois que você coloca Os cílios posti Você ainda passa Uma máscarazinha De cílios Para poder dar Mais curvatura Olha o tanto Que essa menina Ficou bonita Gente Mais bonita ainda Tanto que essa maquiagem Ficou perfeita Muito bom Então Essa é a nossa maquiagem De hoje Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal E é isso Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON